Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sou o professor Fábio e nós vamos trabalhar um pouquinho hoje alguns conteúdos dos quais estaríamos vendo em sala de aula. E lembrando pessoal, é muito importante vocês continuarem estudando, fazendo todas as suas atividades propostas por seus professores tutores e assistindo nossas videoaulas, tudo bem? Se tiver algum conteúdo que vocês perderam, voltem nas nossas plataformas digitais e assistam as videoaulas passadas. Beleza? Bom, galerinha, hoje nós vamos falar sobre Ordinal Numbers and Indefinite Article. O que seria isso? Hum... Números ordinais... Na aula passada falamos sobre números cardinais, vocês se lembram? Nós vamos recordar aqui. E nós vamos falar sobre o artigo indefinido. O que que vem a ser um artigo indefinido? Pela palavrinha a gente já consegue entender que indefinido é algo que não se define. Tudo bem? Vamos lá. Só que antes de começarmos o conteúdo de hoje, vamos recordar o que falamos em aula passada? Recordando! Lembrando-se que falamos sobre os pronomes pessoais, que estão aí pra vocês, os personal pronouns, e os pronomes possessivos, que é os que indicam posse, que são os possessive adjectives. Vamos só recordar rapidão? Vocês se lembram que são oito pronomes pessoais e oito pronomes possessivos? Possessivo indica posse. Possessivo, indica posse de ele. She, ela. O possessivo de ela é her. Ok? Então, dela. It. Lembram que it é um pronome neutro? Nós falamos disso lá no comecinho das nossas videoaulas? Se não se recordarem muito bem, volta nas aulas que vocês conseguem ver. Então, it. Isto. Utilizado para coisas, animais, objetos, lugares. Então, disto, daquilo. We. Nós. Our. Nosso. Nossos. Nossa. Nossas. You de segunda conjugação lá, né? Que a gente sempre conjuga duas vezes o you, lembram? O segundo conjugação é o you, porém na sua forma plural. Então, vocês. E o possessivo de vocês, qual que é? Você, seu. Vocês, seus. Suas. Ok? Lembram-se? Muito bom. They. Eles ou elas. É o plural de he, she and each. They're. Deles. Delas. Vamos lá, que isso é só a nossa revisãozinha, né? Nossa aula ainda de hoje, não. Em aula passada, falávamos sobre os números cardinais. São os cardinal numbers. Nós falamos, então, sobre números cardinais. E hoje, nós vamos falar sobre números ordinais. O que são os números cardinais? São aqueles números comuns. Um, dois, três, one, two, three, four, five. Lembram-se disso? Da aula passada. Aí, o professor ainda falou para vocês, gente, memoriza lá até o dezenove, depois os números chaves. O twenty, thirty, que é o vinte, o trinta. E você vai montando. Se vinte é twenty, como é que é vinte e um? Twenty, one. Twenty, two. Está até aqui que a gente coloquei aqui para vocês, se vocês observarem. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Como é que fica trinta e um? Eu vou juntar. Eu pego o thirty, ifen, one. Ok? Super simples, não é? Lembram-se disso, então. E nós fomos lá até a casa de centena. Então, como é que nós falamos as casas de centena? Que são as casas hundred. Ok? Mais para frente, nós vamos conversar mais sobre as casas de dezeno de milhar, enfim. Que são as formas thousand. Que não é o que nós vamos adentrar hoje, tá? Beleza, galera. Então, isso é a revisãozinha, rapidão, para vocês recordarem da aula passada. Tranquilo? Então, vamos lá. Começando nossa aula, então. Nosso conteúdo de hoje. Que são os números ordinais. O que é um número ordinal? Um número ordinal, pressupõe-se que ele indica ordem. Se vocês observarem lá, nós temos um. ST. Que a gente fala que é first. Os números ordinais indicam ordem. Então, como assim? Primeiro, segundo, é colocações, classificações, lugares, tá? First, primeiro, second. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Observem. Lá no primeiro quadro, nós temos lá. Um ST. Observem lá. E a palavrinha é first. Por que que tem aquele STzinho ali? Nós vemos isso em inglês? As datas. Que tem lá o número e uma letra. E muitas pessoas falam assim, mas por que que tem uma letra ali? Tá indicando. Se você... Observem as duas últimas letrinhas da palavra first. É ST, não é? Então, ó. Então, se eu quiser fazer lá primeiro dia de maio, exemplo. Eu coloco lá um one, né? ST. Primeiro de maio. Então, é assim que a gente coloca datas também em inglês, tá? Lá. O second. Se vocês observarem, é 2ND. Observe o final da palavra. É second. Pega as duas letrinhas finais. E o 30? 3RD. Pega as duas letrinhas lá. Olha que interessante. Legal, né, galera? Agora, se vocês observarem, todas as demais casas vão ser com TH. Consegue observar? Exceto quando pegarem aqueles números chaves 21, 22 e 23. A gente coloca lá o número por extenso 20. Há exemplo aqui. E a gente vai lá e pega um one. No caso, que lá seria first, né? Seria vigésimo primeiro. Então, eu coloco como é que fica? 21 ST. Não 21 TH. Ok? O 22 segue a mesma regra, né? Que é o 1, 2 e o 3, que tem diferenciação das letrinhas lá dos números ordinais. Que os demais todos a gente colocam, colocamos, né? Um número. Basicamente, é bem parecido com o número cardinal. Porém, a gente coloca a letrinha EST, ND e RD ou, para quase que todos os demais números, o TH. Tá certo, pessoal? Então, aí, é coisa de vocês observarem e memorizarem. Onde que está esse conteúdo, professor Fábio? Está na sua última página da sua postila, tá? Na penúltima página está os números cardinais da aula passada e na última página está os números ordinais. Vocês vão observar que vai estar até a casa de centena lá. Aí, nós vamos colocar uma atividade para que vocês façam para poder juntar esses numerozinhos e ir aprendendo como é que faz para juntar. É só memorização, tá, gente? É muito simples, é muito tranquilo. É tipo um quebra-cabeça. Beleza? Então, ó, vamos lá ler rapidão? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º. Olha o somzinho lá do TH, gente, o Fzinho soprado no meio dos dentinhos. Lembra que o professor falava na sala para vocês? 20, vamos lá para o 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok? É bem tranquila a pronúncia, certo? Então, presta atenção que o número cardinal é diferente do número ordinal. O número cardinal são aqueles números, os números naturais. Lembra que o professor de matemática sempre fala dos números naturais, os números comuns? São os números cardinais. E os números ordinais, nós indicamos eles através de ordem, de colocação. Beleza, pessoal? Então, olhem na última página da apostila de vocês, que vão estar lá, nas duas últimas, os números cardinais e ordinais. E nós vamos passar a atividadezinha que os professores e tutores vão estar enviando para vocês. Bom, vamos a mais um tópico da nossa aula de hoje, que nós falamos que iríamos trabalhar dois tópicos, que seriam os números ordinais, que é o que indicam ordem, e os pronomes, o artigo indefinido. Pronome não, artigo. O artigo indefinido. Como já fala, indefinido, porque não se define. Como assim, quando não se define? Vamos lá ler? Assim como na língua portuguesa, em inglês, os artigos, os artigos, eles vêm acompanhados de, do substantivo, para indicar. Indicar o quê? Algo genérico, sobre o qual não se tem certeza. Fala, em geral, algo indefinido. Como assim? Ah, eu vi uma pessoa. Eu estou falando se é um homem, não vamos falar homem ou mulher, vamos falar como a gente fala dentro do idioma. Gênero masculino ou feminino? Eu indiquei se é gênero masculino ou feminino? Não, então não dá para saber se é ele ou ela. Eu falei quantas pessoas? Ah, eu vi uma pessoa ali e tal. Então, por isso de algo genérico, não se define, não está definindo o gênero, beleza? Ou algo específico, quando sabemos exatamente do que se refere. Vamos ver como é que funciona isso? Olha que legal. Mas diferente do português, em inglês, os artigos não variam em gênero. Gênero, lembrando, o que é gênero? É masculino e feminino. Menino, por exemplo, menino, menina, o menino, a menina, certo? Em inglês, a gente não tem essa variação de o e a. Um ou uma. Tem uma regra que a gente segue para poder falar, que nós vamos ver essa regrinha. Eu trouxe hoje para vocês os artigos, o artigo indefinido, a or an, se vocês observarem a seta, na primeira seta, está lá, a or an, e o artigo definido, que é o que define, que é o artigo da, que muitos falam t, de, não é essa a correta pronúncia, a pronúncia é da. O artigo definido, por que definido? Vamos observar, um, uma. Definir. Quem é? Ah, um garoto, uma, um sorvete. Eu falei que tipo de sorvete? Não definir. Então, um, por isso o artigo indefinido. Só que tem uma regra que já, 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 no próximo slide vai estar aí. E o artigo definido, que não é o assunto da aula de hoje, mas eu trouxe, só para dar uma pincelada que nós vamos ver para frente. Que é o artigo da, que é o, a, os, as. O garoto, a garota, as. Quando eu estou definindo algo, certo? Olha lá que legal, galera. Tem uma regrinha para consoante e para vogal. O artigo definido, ei, que é o, a, ou n, que é o, a, n lá, podem, apenas podem ser usados diante de substantivo no singular. Lembra que falávamos também sobre número dentro da gramática? O que é número? Singular e plural. O artigo, a, nós utilizamos antes de palavras que começam com uma consonante. Uma consoante. Olha lá. Observe a palavrinha. Eu quero falar um gato. Cat é a palavra gato, certo? Como é que eu falo um gato? Eu não falo one cat, a não ser que eu esteja contando. One cat, two cats, three cats, que não é essa função. Se eu estiver contando, eu utilizo números. Se eu não estiver contando, eu simplesmente estou falando de forma genérica. Eu utilizo do artigo indefinido. Se a palavrinha começou com uma consoante, eu obrigatoriamente eu tenho que utilizar a letra A. Um gato. A cat. Mesma coisa dog. Todo mundo sabe que dog é cachorro, né, galerinha? Começa com a letrinha D. D é uma consoante. Então, eu obrigatoriamente, dentro da gramática da língua inglesa, eu vou utilizar a letra A para falar de forma genérica. Ah, tinha um cachorro ali na rua, tinha um gato no muro, certo? Então, a dog, a cat. E da mesma forma... Gente, isso só acontece no singular. No plural, não existe A or N, ok? Agora lá, o N. Qual que eu uso? É antes... Eu utilizo o N antes de vogais, de vowels, ok? Olha lá, a palavrinha Apple. O que é Apple? Apple é maçã. Todo mundo conhece também, né? Tem até uma marca meio famosa aí, né? Mas, enfim. Então, como é que eu falo? An Apple. An Apple. Ok? A gente meio que junta o som quando a gente utiliza o N. Fica an Apple. An Apple. An Apple. Ok? Uma maçã. Por que eu estou utilizando o N? Porque Apple começa com A, e A é uma vogal. An Orange. Orange. Laranja. Pode ser a cor, ou pode ser a fruta mesmo, tá? Uma laranja. Ah! Pega uma laranja para mim lá. Né? Então. An Orange. Ok? Então, memorizem lá. O A or N não é utilizado como numerais, pessoal. Tá? Se você estiver enumerando, você vai utilizar os numerais lá. O artigo definido. O artigo definido. O número cardinal. Uma maçã. Duas maçãs. Três maçãs. Quatro maçãs. Tá? Se você estiver contando assim, o que você faz? Se você estiver falando de forma aleatória e genérica, você utiliza A or N. Ok? Então, qual que é a regra básica? A antes de consoante e N antes de vogais. Super tranquilo, não é? Creio que sim. Então, bora lá. Isso tudo que o professor falou aqui para você está aqui, ó. Usamos o artigo A antes, palavras iniciadas com som, de consoantes, parari. Vamos lá nos exemplos. Tá? I have a wonderful book. Eu tenho um livro maravilhoso. Observem lá. Por que eu estou utilizando A ali? Porque a palavra seguinte começa com W. Se começar e W é consoante. Se fosse uma vogal, eu estarei utilizando A? Não. Tá? My father wants a new pen. New. É novo. Meu pai quer uma caneta nova. Então, N é uma consoante. Então, eu estou utilizando A. She's a doctor. Ela é uma médica. Ela é doutora. Então, doctor. É letra D. D é consoante. Ok? It's been a year. Faz um ano. Então, por que eu estou utilizando lá o A? Porque o Y não é uma vogal. É uma consoante, né? Então, utiliza o A. I want to buy a hat. Eu quero comprar um chapéu. Hat. H. Por que eu estou utilizando ali o H ali? O A. Porque é o H audível, com som de H, tá? Bom, vamos lá. Aí o N é a mesma coisa que o professor já explicou para vocês. Está com alguns exemplosinhos só, tá? Eu cheguei a uma hora atrás. Minha mãe precisa de um guarda-chuva, de uma sombrinha. Umbrella. Palavra gostosa de pronunciar. Pronunciei em casa com o professor. Umbrella. Gostosa pronunciar, né? She said he wants an egg for lunch. Ele disse que quer um ovo para comer no almoço. My friend is an honest boy. Meu amigo é um cara honesto, um homem bacana, um cara digno, honest. Ok? Beleza, pessoalzinho? Ó, então fica assim. Ó, o professor estava até debruçado aqui falando com vocês. Na próxima aula, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó. Que nós já demos uma pincelada, que é o artigo definido da, que é o A, O, As, Os. E vamos ver como é que funciona isso direitinho, tá aí suas regras gramaticais dentro do idioma. E nós vamos falar sobre o assunto currencies. O que é isso? São as... A moeda corrente dos países. Nós vamos trocar uma ideia, como é que funciona isso. Qual que é a moeda corrente do teu país? No Brasil nós temos o real. E no Paraguai? Na China, na Argentina, enfim. Nós vamos trocar uma ideia e ver como é que isso funciona. Beleza, galera? Nós vamos ficando por aí. Até a próxima aula. Um abraço.